Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é das boas, uma anomalia que até agora é considerada como o melhor registro de OVNI de 2017, conforme especialistas incluindo a MUFON e até para alguns a melhor de todos os tempos. Isso mesmo, considerando a qualidade das imagens e a quantidade de equipamentos moderníssimos envolvidos que atestam a sua confiabilidade. A história é a seguinte, os investigadores Rob Freeman e Marcos, que nos últimos três anos visitaram 11 países e 30 cidades, enquanto preparavam um documentário, foram a campo investigar fenômenos estranhos. O local é a província no Canadá chamada de Squash Meat, daí pegaram algo interessantíssimo. Bem, vejamos, depois eu volto. Bem, muito confortável, drive-in theater style. E eu tenho a câmera, eu estou fazendo um time-lapse, tudo está sendo visto sobre a montanha, e eu espero ver algumas coisas de noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. O que é? É nao. 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 Mas eu tenho que ter sido um aeroplane, mas eu não acho que sim. É nao. É nao. É nao. É nao. Ok. Vamos tocar. Sensacional, não é mesmo? Porém, essa anomalia pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido ou até um produto de alguma tecnologia também desconhecida. O site MundoGump usou uma frase bem legal. Para ele, isso quebra a ideia de veja um OVNI rápido e chame a vovó para filmar com a Tecpix. Faz todo sentido, porque foram usados equipamentos moderníssimos. Para se ter uma ideia, a equipe usou tecnologia de imagem noturna que abrange o espectro eletromagnético. Assim, eles conseguiram ver o visível e o invisível, além de uma câmera chamada arma de detecção em massa. Eles chegaram lá dia 22 de julho, souberam dos inúmeros fenômenos, mapearam os pontos quentes, pegaram os equipamentos e foram para a floresta. E bingo, uma esfera gigante de luz atravessou no céu e desceu no meio da floresta. Mas aquele local já é bem comum as pessoas assistirem órbis ou esferas luminosas. E as análises? Elas já descartaram, então não são aviões, drones, satélites ou meteoros. Até a MUFON se curvou ao registro, alegando ser absolutamente espetacular. Para quem não sabe, a MUFON é uma organização internacional que recolhe pesquisas e dados específicos para observar o céu desde 1969. Eu, mais uma vez, não tenho condição ou capacidade técnica para avaliar, mas isso vai dar muito o que falar, porque sem dúvidas é de cair o queixo. E vale dizer e agradecer o canal do João Marcelo, que legendou o flagra, e claro, do Rob Freeman, pesquisador oficial, que autorizou a divulgação. Eu conto com vocês, analistas, para me ajudar. Vou deixar o link do vídeo original, das matérias, dos estudos, tudo na descrição do canal. E aí pessoal, que diabos é isso? Seria um OVNI, um disco voador ou alguma tecnologia desconhecida humana ou outra coisa? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais.